Vai ter alvorada festiva, porque aí começa, sim, mais uma edição dessa Romaria, que é uma das maiores do país. Só que até lá, já tem muita gente saindo a pé, de ônibus, de carro de boi, independente do meio de transporte que você está vendo aí. O que importa para o devoto do Divino Pai Eterno é chegar à Trindade. E agora, a gente vai mostrar para você um pessoal que saiu lá de séries, no lombo de mula e de cavalo. Tudo começa com a preparação da comida que vai ser consumida na estrada. A matula é composta por linguiça temperada e paçoca de pilão. Antes de sair, a reza para pedir proteção ao Pai Eterno. A tralha vai sendo ajeitada nas charretes e o pessoal uniformizado sai montado nas mulas. Essa é a comitiva Chumbo Grosso de Séries, que vai percorrer o trajeto até Trindade durante sete dias. No Instagram, o grupo registra as Romarias desde o ano de 2019. Que o Divino Pai Eterno acompanhe a comitiva. Boa noite.